Esse clipe foi retirado da live há 15 dias atrás, ok? Eu ainda estava lá na Europa, mais especificamente em Antuérpia, na live antes da final do Major. No dia 6 de junho, hoje, volte aqui na live, mande o clipe de eu falando isso que eu vou te presentear com 100 dólares. Ele já mandou aqui, velho. Vamos lá, vamos depositar na conta dele então, velho. Vou depositar usando o cupom CHITADO que dá 40% de bônus na conta desse inscrito, fazendo aniversário, presente de aniversário pro inscrito. Ele merece, ele merece. 140 dólares na conta do inscrito, porque eu depositei 100 com o cupom. Vou tentar uma faquinha de 100 dólares pra ele, velho. Uma faquinha de um 100 dólares, porra. 3.3. 3.3. Tá lá! Parabéns! Parabéns! Que isso, papito! Chama! Tá lá, velho! Tá lá, tá aqui, ó. 5 dólares virou 100, apenas. Parabéns! Parabéns! Tá aqui, ó, pegaram. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Agora, velho. Sobrou 30 dólares aqui, né? De bônus ainda. Mano, o legal é que a gente depositou 100. A gente usou 10 e já pegou a faca. Tem essa luva aqui que combina com essa faca, hein? 5 doll nela também, velho. Parabéns! Uhul! Parabéns! Uhul! Agora é a hora, tá? Chibata! É dele. Eu quero essa luva pra ele, velho! É aniversário dele! Porra, eu quero... Eu quero essa luva pro inscrito! Chegou a faca. Chegou a faca. Mano, eu quero um... Eu quero essa. A win, tá? Parabéns! Uhul! Parabéns! Uhul! Hoje é o seu dia! Que dia mais feliz, alô! Foi, 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 velho! Faca mais luva pro inscrito! A faca... Um cheater fazendo aniversário ainda ganhou a faca. Ah, cheaterzinho... Ele deve ter cheatado em outro jogo. Eu fui escamado, mano. Não sou cheater, não. Ah! Ah! Agora eu entendi! Ele foi escamado, cheatado na conta dele. Mas aí que tá, velho. Um cheater usando o cupom CHEATADO... Não tem como dar errado, né? Era aí que chegou a sua luva. Tá bom, tá bom. 553 mais 516. 1069. Mano, a gente depositou 150 dólares na conta dele. A gente retirou 222. Tá legal, velho. Olha aí, guys. Faquinha dele. Ok. Caralho! Duas teias centralizadas, ó. Aqui nessa parte, ó. Duas teias. Legal, legal. Legal. Ah, tá legal dentro das possibilidades. Agulho. Pode, pode, pode. Parabéns, Papito. Cupom cheatado no CSGO.net. She get to the cash when she walk. She look like a bag when she walk. She get to the cash when she walk. She look like a bag when she walk. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Girl, do it, do it, do it, do it. Yeah. We get to it, got it stocked up. Popped up, got her hand on. Tchau.